E na última semana a gente foi acompanhar mais uma rodada do Campeonato Misto de Futebol Suíço do Clube Ponta Lagoa. Olha, se alguém queria equilíbrio, certamente está encontrando no Campeonato de Futebol Suíço Misto do Ponta Lagoa, que é realizado nas terças-feiras. Na última semana, além de um empate, nas outras três partidas o time vitorioso ganhou por apenas um gol de diferença. No primeiro jogo, Saricard Vermelho contra o Jim Peck de laranja e azul. Igualdade absoluta no primeiro tempo, com gols de Delmar para o Jim Peck e Ramon empatando o confronto. Na segunda etapa, Guga de pênalti colocou o Jim Peck na frente. Depois disso, veio a reação do Saricard. Primeiro, Alexandre mandou a pancada e empatou o jogo em 2x2. No finalzinho, o Bardal fechou a contagem. Saricard terceiro colocado 3, Jim Peck oitavo lugar 2. Tucho da equipe do Saricard. Jogo complicadíssimo, Tucho. Vocês esperavam tanta dificuldade assim? Nós não imaginávamos tanta dificuldade assim, mas o jogo foi bem truncado. O time deles soube buscar o resultado, se fecharam, saíram na hora certa, aproveitaram as bolas e fizeram os gols. Conseguimos uma virada, faltando 5 minutos para acabar o jogo. Conseguimos dois gols, mas o campeonato do Bisto é assim. Hoje não tem time fraco. Todos estão nivelados, nível bom. Está muito gostoso jogar o campeonato aqui na Ponta Lávia. Prova disso é vocês estarem aí entre os 4 colocados e encontrarem tamanha resistência de um time que estava na parte de baixo da tabela. Exatamente. Hoje, o resultado, se nós não conseguimos o resultado hoje, ia ser difícil nós classificar entre os 4, tenho certeza. Galvão, talvez esta tenha sido a melhor apresentação de vocês, mesmo com a derrota, né? Com certeza. Foi um jogo bom para os dois lados, né? E perdemos no detalhe. Construímos o jogo inteiro e no finalzinho deixamos de fazer. O que aconteceu? O time deu uma relaxada? Relaxou. Repou demais. O que aconteceu? O nosso time relaxou no segundo tempo ali, né? O pessoal cansou, não saíram, deu um desacerto ali, mas está louco de bom. Parabéns para eles, ganharam o jogo com mérito. Mas o time do Dipek mostra de qualquer forma que vem oferecendo resistência e tem perdido em detalhes, né? Com certeza, estamos acertando e aos pouquinhos a gente chega lá. No outro campo, jogaram o Lassarote de preto contra o pioneiro de amarelo. O primeiro tempo do jogo foi bem movimentado. Riccieri, Lucas e Olair marcaram para o pioneiro, que terminou com a vitória parcial de 3x2. André descontou em duas oportunidades para o Lassarote. No segundo tempo, brilhou a estrela de Atos. Ele empatou para o Lassarote 3x3. Logo depois, o artilheiro Riccieri voltou a marcar, colocando o pioneiro na frente. No finalzinho, o Atos mais uma vez livrou o Lassarote da derrota. Placar final 4x4. O Lassarote lidera o mistão com 13 pontos ganhos. O pioneiro está em sexto com 5 pontos. Bruno, num jogaço por poucos minutos, vocês tiveram a vitória nas mãos, né? Um jogão sensacional, né? Contra o líder, jogou um bonito, fizemos bonito hoje aí. Por pouco, escapou a vitória no fim. O pioneiro vem buscando um entrosamento legal, vem se acertando e é um time que vai incomodar muito mais ainda pelo jeito, não é, Bruno? Sim, sim. O time se acertou praticamente agora. Estamos com boas peças de reposições aí no banco também. O time vem forte, tem espaço final. Se deixar classificar, Deus usa a cuna na final. O referencial, a diferença é essa, né? Você ter um bom banco para poder rodar o time, né, Bruno? Sim, sim. Jogo corrido, cansativo, né? E misturado as idades, então tem que correr bastante. E com o plantel, né, grande que a gente tem aí, nós vamos longe nesse campeonato. Atos, um jogo de recuperação e especialmente hoje uma noite muito feliz sua, né? E aí, Benhur, boa noite a todos. Foi um baita jogo, um jogo difícil hoje. A gente sabe que todo mundo quer ganhar da gente. A gente fazia quatro jogos que vinha só ganhando, então estava invicto. Hoje nós perdemos o 100%, mas graças a Deus a gente fez um belo jogo de recuperação. Nós abrimos 1x0, isso era 3x1. Graças a Deus consegui fazer dois gols e ajudar o time. Entrei do banco, mas para ajudar o time. E nosso time não tem banco, na verdade. A gente se ajuda e todo mundo tem sua vez e todo mundo se incentiva. Acho que esse talvez é o grande diferencial do nosso time. Jogos de fundo, Fantasma de preto e branco contra o Jean de Azul. No primeiro tempo, o Fantasma teve mais volume de jogo. A superioridade se transformou em gol através de Paulo, que deu números aos 20 minutos iniciais. Fantasma 1x0. No segundo tempo, o Jean tentou, mas quem marcou foi o Fantasma novamente. O segundo gol saiu através do Edmir, 2x0. No finalzinho, o Thiago aproveitou o rebote do goleiro e diminuiu. E não deu tempo para mais nada. Final de jogo, Fantasma 4º colocado 2, Jean 5º lugar 1. Paulo, vitória importante da equipe do Fantasma. A gente poderia dizer que esse resultado foi resultado do time que soube esperar a hora certa para sair e fazer o gol? Com certeza. Nosso time veio sofrendo nos últimos jogos. Jogos até que o resultado era nosso e a gente acabou deixando escapar o empate. Então foram três pontos que a gente realmente precisava contra um time difícil, que é o Jean. O Jean está sempre no topo, brigando por título. Então foi um jogo corrido, pegado. Tivemos sorte de duas bolas que sobraram, a gente conseguiu abrir dois gols deles e conseguimos tocar a bola no final para administrar a nossa vantagem de início. Num campeonato tão equilibrado, três pontos importantíssimos. Importantíssimos. A gente só tinha quatro pontos. Como eu disse antes, a gente deixou escapar alguns pontos que eram nossos. Importante os pontos, a vitória é muito importante contra um time que é difícil de ganhar. Nós viemos hoje um pouco desfalcados, até inclusive eu tive que fazer uns 20 minutos de jogo ali, fui para o sacrifício, devido às idades e muitas ausências, por diversos motivos. Foi um jogo muito pegado e tivemos até a infelicidade de sair com o placar adverso atrás. E eles fazendo um a zero, eles souberam jogar, administraram o jogo, saiu na boa. E fomos muito infelizes nas finalizações, nós tivemos mais posse de bola, inclusive. Tivemos mais posse de bola, só que o goleiro deles apareceu, trabalhou bem e fazer o quê? Temos que nos conformar com a derrota, parabéns para eles. No outro campo jogaram o Skyzer de preto contra o Bauru de vermelho. Os 20 minutos iniciais dos dois times foram absolutamente iguais. Posse de bola equilibrada e a mesma quantidade de chances perdidas. O zero a zero ficou de bom tamanho. Na segunda etapa, Gustavo fez um a zero para o Skyzer, com o Rubens empatando logo em seguida. O Gustavo voltou a marcar e colocou o Skyzer na frente, dois a um. O Guilherme de pênalti empatou o jogo em dois a dois. E no finalzinho, o Luiz Brown decretou o placar final. Em Skyzer, segundo colocado, três. Bauru, sétimo lugar, dois. Gustavo, da equipe do Skyzer, jogo complicadíssimo definido no último minuto, Gustavo. No último minuto, no último lance do jogo. Foi um jogo muito pegado, muita marcação. Nenhum time deu espaço muito para ninguém. Marcação desde em cima, desde a primeira saída de bola. Então foi resolvido nos detalhes o jogo hoje. Haja visto até mesmo o fato de não terem surgido muitas oportunidades de gol, né, Gustavo? Também, para ambas as equipes, né, as chances que tivemos, a maioria a gente fez. Ainda nem foi tanto assim, foi três ou dois, um jogo apertado, né. Mas, foi um problema nosso também, que não teve muita gente para poder trocar hoje. A gente só tinha um reserva e tinha que trocar entre um dos mais novos também, né. Então o pessoal mais velho teve que jogar o jogo inteiro e foi bem cansativo. Evidência Turismo. Rua Augusto Ribas, 476, Sala 1, Telefone 3026 5650.